E aí a vida tem ideia, esses aí, mano. Mas da hora que eles vieram, hein, mano. Muito feliz, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, como é que vocês estão? Na paz, moço. Na paz de Cristo. Da hora. Tudo bom, cara? Cê é bonita, hein, Veiga. Cara, eu achei, mano. Família Santana, né? Vai dando uma... Os dentes vai ficando mais branco, o cabelo vai... É original, é tudo original. Sério? Eu acho que é original. Não é lente o dente? Não, paguei é meu, ué. É, tá certo. Tá certo, ué. Rapaziada, tô muito feliz de receber vocês aqui, de verdade. Atuais bicampeões da Libertadores. Não tem nem duas semanas, né? Não. Não, caralho. Foi dia 27, não foi? Uma semana. Uma semana e pouco. Dez dias, mais ou menos. Nossa. Quero agradecer vocês, por causa de vocês eu ganhei mil reais também, tá? Mano, ele ap... Mano, ele é cristiano e apostou. Teve sangue frio. Porque o Bois é flamenguista, ele ficou lá... Não, vai amassar. É 4 a 0, é 6 a 1. Isso, isso já, já vou, já vou fazer uma pergunta pra vocês, mas tipo assim, ele tava lá, não, vou amassar aqui, não sei o que. Eu falei, quer saber, filho da puta? Hoje não vai dar. Vamos fazer uma aposta. Aí eu apostei. Como que na cabeça de vocês, mano, jogador, vocês, vocês... Como que a visão de vocês, essa galera do... Chega. A torcida do Flamengo, falando pra caralho. Como que fica a cabeça de vocês, mano? De tipo, mano, caralho, os caras tão falando pra caralho. Isso piora? Isso motiva mais vocês? Ou isso nem chega em vocês? É. Ah, deve chegar, né? Não, chegar, chega porque a gente vê rede social, Instagram, essas paradas, né? Mas eu acho que passa o tempo assim no futebol, a gente cria uma maturidade e acaba certas coisas não ligando. Lógico que a gente vê, tem coisas que a gente não gosta, mas daí a gente procura... Mas não dá mais gás isso? Agora, tipo... Dá, dá, mas a gente não pode depender disso pra jogar, entendeu? Pra ter gás, né? Né? Mas e você? Eu já... Tipo assim, eu já levo numa boa, porque eu acho que a gente... Acho que o que ajudou a gente a vencer a partida foi, pelo menos pra mim, né? Reconhecer que realmente o time dos caras é bom, tá ligado? E no meu ponto de vista, talvez até superior ao nosso, mas por ser um jogo só, mano, e o nosso time com muita qualidade também, a gente já entrou sabendo que ia ser um jogo difícil, independente de zoeira e tal, pra mim não muda nada, mano. Até porque você já deve estar acostumado, né, mano? É muita zoeira, é muita secação, é muita doideira, né, velho? Muita, ainda mais no Palmeiras, né, mano? Muita. Mas pra mim é muito tranquilo, assim. Sim, porque a galera gosta de zoar o Palmeiras, e o Palmeiras tá vindo fazendo uma campanha já faz um tempo que tá bom pra caralho, né, mano? Por que que tava, mano, toda essa zoeira que o Flamengo tava muito à frente, mano? É que o lance, mano, eu acho, né, em 2019 o Flamengo ganhou os títulos aí, tipo, o Brasileirão com penas costas, o Libertadores deu show, teve a final mais complicada ali, mas mesmo assim ganhou na virada, caramba, e aí melhorou o time, tá ligado? Chegou o Davi Luiz, chegou os caras muito pica, tá ligado? E também era o... é um time forte pra caramba e, sei lá, mano. Acho que o histórico recente também de Palmeiras e Flamengo, né? Isso, o Flamengo vinha ganhando mais, né, mano? Acho que isso também ajudou. Mas tinha uma galera falando pra mim pra caramba que a gente ia lá pro jogo, a gente tava falando assim, não, mano, o Flamengo não tá perdendo pro Palmeiras. Falei, tá, mas... O dia de ganhar é amanhã, mano, eu vou tá falando assim. Eu comentei isso que já foi, já foi, mano. Mano, a gente perdeu pros caras várias vezes e tal, mas na hora certa, na principal, mano, a gente ganhou. Teve até... é... Qual que é o nome daquele campeonato do começo do ano, foi Supercopa? Supercopa, vocês estavam na frente, né, mano? Supercopa, perdeu os pênaltis e tal. Aí, não, perdeu dois pênaltis por dia, se faz os dois, é campeão. Falei, mano, essa zica vai sair, quer ver? E você tava falando os bagulho desse mesmo, mano. Na hora que tava gravando, e aí, Gão? Palmeiras e Flamengo. Falei, Flamengo, cara, isso é louco, esquece. Flamengo, não sei o que. Conversando em off, e o que é aí? Eu falei, mano, o Palmeiras vai ganhar, é a viada. Foi mesmo, falou, né? Ele falou assim, sério, eu falei, mano, vai. Apertadinho, vai ganhar. Eu falei, 1x0 ainda. Aí, foi, mano, sério, eu falei, mano, vai, mano. Não sei, parece que, tipo, assim, quando tá muita falação... E eu ainda achei que a gente ia ganhar no tempo normal. Não, eu também. Do jeito que o jogo tava correndo, assim, time bem encaixado. Nosso time encaixou na final lá, né? Foi da hora. E aí